Ao olhar para ti Vejo o quanto eu preciso Ser transformado Ao olhar para ti Vejo o quanto eu preciso Ser aperfeiçoado No poder do teu Santo Espírito Opera em mim Esta transformação No poder do teu Santo Espírito Opera em mim Esta renovação Jesus Eu quero viver Todos os meus dias Olhando para ti Concentrar Todas as minhas forças Para te imitar Ao olhar para ti Vejo o quanto eu preciso Ser transformado Ao olhar para ti Vejo o quanto eu preciso Ser aperfeiçoado No poder do teu Santo Espírito 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 Eu quero viver Eu quero viver Todos os meus dias Olhando para ti Olhando para ti Olhando para ti Oh Senhor Jesus Jesus Eu quero viver Eu quero viver Todos os meus dias Todos os meus dias Todos os meus dias Espírito Eu quero ver Eu quero viver